Fala galera, tudo bem? Aqui é o Maurício do Vôlei e vim aqui para pedir uma ajuda para vocês. A Unicamp precisa muito da nossa ajuda ao combate à Covid-19. É muito fácil. Abrace o futuro e doe. Entre no site www.ajude.unicamp.br e lá teremos quatro frentes. Projetos sociais, hospitais, pesquisas e aprendizado ao aluno. Ajude! Doe!